Eu estou aqui escutando um galhinho cantando Canta galhinho, canta! Canta galhinho, canta! Olha o galhinho ali dentro Canta galhinho, canta! Tchu 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 Reflexo no celular, não dá pra ver nada As galinhas que eu dei pro tio Canta galhinho, canta! Corri assim hoje 1 e 25 34 graus Boa tarde 1 e meia, já é final de feira Já não tem mais feira Já guardaram tudo Feira vazia Feira vazia Agora indo Caminho ao pomar Tchau 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 Plantação de arroz Chegamos no pomar As aves hoje O galhinho me escutou Boa tarde, galhinho Boa tarde Olha ela querendo me procurar Pulei em cima do celular Pulei em cima do celular Já vai descer? Pode descer Vai pra dentro Daqui a pouco lá me procura de novo Não tem nem carne, tadinho O tamanho da coxinha dela assim só E aí quer ficar fora da cerca e fica comendo a goiaba dentro da cerca a tartaruga antigamente ela podia ficar em cima da pedra e aí e aí isso é jeito de galo cantar e aí 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 aqui na frente também, tudo feno pargado aqui na frente também, tudo pargado comigo e ainda não esquece de fazer o que você quer se inscrever no canal, não esquece de deixar o que você quiser Amém. Amém. Comgestionamento. A maioria que vende as verduras aqui no chão, falam que eles plantam sozinhos. Amém. E voltamos. Amém.